Deixar o like em 3 segundos E comentar a Tom e Jerry Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3 E 2 E 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo Que tá muito legal e muito que Max Divertido Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho Au, au, au Cachorrinho, busca o ossinho, busca o ossinho Au, au Busca o ossinho Não, não, me dá o ossinho, me dá o ossinho de volta Ai, ai Vou jogar o ossinho e você busca, hein 3, 2, 1 E calma, ossinho, busca o ossinho Papai Papai Olha só ele, tá aprendendo a pegar o ossinho, papai Olha, ele tá mesmo, né Deixa eu ver Olha só Ele tá muito legal Joga de novo, deixa eu ver, deixa eu ver Vai, vai, tenta você, papai Tenta você, tenta você Tenta você Tenta você, peraí, peraí Lá longe Tchau, Renato Vai Traz Quem é o bom garoto? Quem é o bom garoto? Quem é o bom garoto? Max Max Que bonitinho E olha que ele é um cachorrinho filhote ainda, né É verdade Quando ele crescer vai ser mais bonito ainda Ai, ai, ai Ah, tá com fome, filho Ai, papai Eu preciso de comida, papai Comida, comida Quer uma maçãzinha Ou um potinho Uma maçã Um cookie Uh Tem maçã também É, mas acho que precisa de mais, ó Se o papai Pra aguentar no dia, né Então, um hambúrguer Uou Tá, vou deixar guardado isso aqui Tom Gatinho É o Tom É, mas tem que tomar cuidado O cachorro tá ali fora, né Tem que fechar a porta É verdade Eles não se dão muito bem, né O Tom fica mal olhando pro cachorro Acho que ele tá com medo Deve ter sido perseguido pro cachorro Viu? Tá, papai Você vai ter que trabalhar já, já? É Logo, logo Eu vou ter que ir Tá, papai Mas de noite Você prometeu, né A gente vai ver A gente vai ver o filme do Shrek, né Pode deixar Já deixa tudo preparado Quando o pai chegar A gente ver, tá Tá Aí A gente pode ver os dois também? Pode Eu vou fazer pipoca pra gente A gente vê tudo Então vamos cantar Oh, tem horário, papai Você tem que ir É verdade É verdade Tchau, filho Vai ter horário Eu vou perder o ônibus Vai, papai Até mais, papai Até Te cuida O que foi, Tom? Me ajuda a derrotar o cachorro Desde quando você fala? Desde sempre, ué Não Você nunca falhou Fá, porque eu não falo perto do meu dono, né Mas eu sou dono também Não, não Você é o sub-dono Mas Você fala Vê lá o cachorro Se ele não fala Vamos brincar mais Vamos brincar, vamos brincar O que era? Ia ter na garagem Mas tem uma pessoa que fala também Pera, tem? Oi, gente Você é gostoso? Rato Rato Pega a cadeira Pega a cadeira Pega a cadeira Sai, rato Sai Sai Sai, rato Rato Meu pai disse que não é bom ficar perto de rato Ai, o gato tá aqui Pera, pera O cachorro O cachorro Sai, rato Pera Até tu, Max Mas fala Fala Mas vamos brincar ali fora Que nem o que nós estávamos fazendo Tá mó divertido É É É Vai 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 Isso 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 É Ai Peguei 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 o ursinho Pode ficar coisinha? Pode ficar coisinha? Pode ficar coisinha? Pode ficar coisinha? Desde quando vocês? Quem que fechou a porta com o tijolo E tem O Tom Sabia atrás de mim Tom Eu não queria trancar ele pra fora de casa pra sempre Pera, pera Eu não gosto de você, seu gatinho mal Não, não Não, não Não, Max Para de perseguir o Tom Para de perseguir o Tom Ai O Tio já tem de mim Alguém me ajuda Pera Vem aqui em cima Max Dá o ursinho rapidão O que é o ursinho? Dá aqui rapidinho Mas é o ursinho Rapidinho Tá bom Ó O cara roubou meu ursinho Pega lá Pega lá Pega Pega Fechei a porta Ó Vem aqui em cima Vem Tom e Jerry Tom e Qual que é o nome do ratinho? Jerry É Jerry mesmo? É Eu sabia que tinha ouvido Vem aqui em cima Vocês dois Ó O que acontece? Vocês dois perseguem um outro, né? Aham Mas eu acho que o cachorro quer perseguir vocês dois Aham Então Vocês tem que trabalhar junto Pra ele não fazer isso Então você vai ajudar a gente, né? O único problema é que eu gosto muito daquele cachorrinho Então tem que ser um jeito que não machuque nem ninguém Hum Já sei A gente pode trancar ele pra fora E Deixa só o seu pai brincar com ele É que ele é muito animadinho A gente Pera Tem alguém tocando a campainha Pera Ué Pera Na campainha de tracks Não pode Você vai querer perseguir Você vai querer perseguir o Tom Não Você também Gatinho não pode ficar com essas Não pode ficar aqui em casa Max Para de perseguir o cachorrinho Aquele gatinho Pega a porta É gatinho Não gosto dele Eu não gosto de você Ô Volta aqui então Vem Não Não Vem aqui Max Não 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 Vem 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 Max Não pode perseguir eles É Max Não pode perseguir eles Oxe Não Não Me deixa do lado de fora Não Vamos Agora o Max vai tomar banho Não 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 Vai tomar banho Max Não 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 Sim Chamou de pulga Vamos lá Vai 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 Max Pronto Max Pronto Pronto Você tá sendo de pulga Senhor Max Não gostei disso Isso é verdade Ah é Então pera Você fala então Aquele dia que você sabia Você roeu meu chinalinho Lá é Ah Não Aquilo Foi o gato E sabe o seu videogame favorito Foi ele também E você que roeu o controle do meu videogame favorito Não Foi o gato Confia Foi você que tomou ele Não fui eu Foi ele Olha a cara dele Cara de culpado Não Foi essa Olha a língua É a língua do cachorro Confia Foi o gato É sério Tem certeza Absoluta E foi no início Cadê o Jerry Cadê aquele rato Cadê aquele rato Não Você tem que ficar fora Tem que ficar fora Mas Não 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 O que foi O que foi Que foi Cachorinho Cadê o Não 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 Você tá perseguindo também o Jerry Eu tô Vem cá Todo mundo persegue Todo mundo Eu sei que é você Não adianta Eu vou tocar com a campainha Tom Tá Como a gente vai fazer Vocês querem fazer estratégia ou não Vamos Bora Tá Então Tom Ah oi O que a gente pode fazer pro cachorrinho ficar da fora A gente podia dar um super susto nele Um super susto? Eu topo Ó Eu conheço uma maneira Que maneira? Bom É que meu pai não sabe Mas aqui antigamente Era o laboratório de um cara super inteligente Que alguém abriu Alguém né Alguém abriu E bom Nesse lugar super inteligente Vou explicar Volta aqui Volta aqui Vai Então Nesse lugar Parece que existia um cara que mexia E consiga transformar as coisas gigante ou pequeno? Aham Sério? Aham Então que tal a gente transformar o Jerry Que é muito pequenininho em coisas gigantes Que eu sei que o Max não gosta de coisas Que parecem pequenas e ficam gigantes É verdade Eu topo E você? Eu topo Eu topo Não Você vai ter que se transformar Vai Jerry Vai Jerry Fica aqui ó Aqui no meio Calma Só tem que ajustar aqui os botões Transformar o Jerry Tiquitinho em gigante Quando eu falar já Aperta a outra alavanca Três Dois Um e já Oi Jerry O que é isso? Não 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 Pera Vamos mostrar pro cachorrinho Cadê o cachorrinho Não 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 Cadê o cachorrinho Como é que ele subiu na árvore O cachorrinho Eu não subi na árvore Cadê o cachorrinho? Oi cachorrinho Não 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 me tira daqui Sai 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 Pachorrinho Você promete nunca mais ir atrás deles Deixar eles em paz E Você promete também Que nunca vai mais incomodar o Tom E não roubar a comida do gato Né? Mas Mas Tá bom Você promete não roubar a comida do gato Prometo Agora Como eu disse Transforma em normal de volta Ah Como faz isso? É Você consegue É Eu lembro sim Pera Você começou a crescer Mas O que você fez? Ai Se o Tom vai ficar assim pra Não O Jerry vai ficar assim pra sempre O Jerry não vai ficar assim pra sempre Não gostei Jerry Jerry Já sei Já sei Já sei Se meu pai voltar agora Finge que você é uma árvore Vai Fica parado Tá bom Fica parado hein Se meu pai voltar agora Aí você Ô Tom Vem aqui Ó Tem uma ideia Você pode perseguir ele ainda Só que Só que É É Por que Como vocês fizeram isso? Filho Ah Au au Miau miau Oi Cheguei Oi papai Oi O Max Quem é o cachorrinho? O Max O Max comportou muito Ó papai Parece que o jardineiro Trouxe uma árvore nova Uma árvore nova É Olha Bem grande E Esquisito Diferente Essa é uma árvore Não Jerry Uma árvore que fala É Papai É Parece um rato É É É a nova árvore Secoia de Camundonguês Que isso Filho É a árvore Camundongo É Isso aí Isso não tava aqui Quando a gente saiu Não mesmo Não Não Pera Por que que meus bichos Tão falando Não O Max também não falaria Não Não Tão falando não Relaxa Por que que meus bichos Tão falando Não 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 Traz o shampoo canino Vem Não Não Traz o shampoo canino Vem Não 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 Hora do banho É Hora do banho Canino Vai Não 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 O rato falou O árvore Não O rato tá dando errado Não 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 Não